Eu sou a Alegria falando ao vivo da cabecinha da Riley. Se prepara pra agitar! A tristeza tá na área! Esse é o raio! Pegá-la! Vamos precisar de protetor bucal. Medo? Não, não! Isso não é nosso! Nojinho! Que bom ter lá no time! Nossa, a garotinha cresceu num piscar de olhos! Desculpa! Agora tá tudo sob controle! Oiê! Sou a ansiedade! Onde eu ponho isso? Uma nova emoção! Ai, desculpa! A gente queria tanto criar uma boa impressão! Como assim a gente? Eu sou a inveja! Olha o seu cabelo! Tira o olho, querida! Essa é a Toninha aí! É o quê? Pode me chamar de tédio! Qual o seu nome, hein, grandão? É o vergonha! Seja bem-vindo à torre de comando, vergonha! Quer dar um soquinho? Não! Não! Toca aqui! Tá com a mão suadinha, né, amigão? Todo mundo tem uma função. Eu planejo pro futuro. Quer sentar com a gente? Ela falou comigo! Mas ela não pode parecer empolgada. Deixa comigo! Ah, Alegria, eu tô só curiosa. Será que eu posso? Obrigada, agora não. Isso aí! Isso não vai assombrar a gente pro resto da vida, não. Em breve! Sei que mudar é assustador. Vamos nessa. Vem, Riley! Mas precisamos de novas amigas ou ficaremos sozinhas no ensino médio. Trocar o velho pelo novo! A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês. Calma aí! Não pode! Manda a gente embora! Somos emoções reprimidas! Só a gente! A Operação Nova Riley começou. Ainda não fez a mochila? Eu sou a pior! Bom, é uma prévia dos próximos dez anos. Bora! A Riley precisa da gente. Já te botei em alguma roubada? Várias! O que que é isso? O abismo do sarcasmo. Sarcasmo? Oi! A gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Oi! A gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. Ai, que gente mais besta. Ah, que gente mais besta. Divertidamente 2, em junho, nos cinemas. Divertidamente 2, em junho, nos cinemas.